E tamo de volta com mais The Banner Saga 2 Só pra vocês saberem, já faltou luz duas vezes seguidas hoje E eu tive que reiniciar esse episódio umas duas vezes, tá? Então... Eu não terei tantas surpresas assim no meio do caminho quanto eu gostaria Vamos lá, galera Você observa membros do clã e Vars acampados entre as ruínas de Ormsdarl E sente um rosnado vibrando dentro do seu peito Todos estarão prontos para partir assim que você rumar em direção ao norte Não cairei naquele truque idiota do fogo outra vez Falca ignora seu comentário Os novos membros da outra caravana provavelmente precisarão de umas surras Acha que foi idiota da minha parte desafiar o Hakon? Isso não me diz respeito Desde quando isso te impediu? A protetora sorri A gente podia pelo menos ter esperado pra ouvir o plano deles e decidir depois Ahn... Você sempre joga no seguro Ele tem razão em taputo com os personagens da outra caravana Você sempre joga no seguro E você acabou causando problemas pra gente Vamos até Bindal Arrumamos um trabalho e tudo voltará ao normal Sempre sobrevivemos E todos aqueles dreads Se eles conseguirem atravessar o abismo teremos guerra E a guerra é sempre boa pros negócios Falca sorri discretamente Mas a expressão dela endurece Quando Juno se aproxima Bolver Bolver, que posso ter uma palavrinha com você? Você já não falou o suficiente? Ahn... Ouvirei o que ela tem a dizer Bem, eu não Vou terminar de arrumar as bagagens Vocês dois observam Falca pisando duro para fora dali Mas sem ir muito longe Ela é protegida sua Vá direto ao assunto Sei que vocês, Ravens, precisam de trabalho Sem trabalho e sem moeda A bandeira de vocês não tem valor Você se aproxima de Juno Mostrando-se muito maior que a Valka De grande estatura Ainda que ela mantenha uma postura resoluta Em Borsgard Fizemos um acordo Em que você terá de proteger Essa grande carroça Até que esteja longe Da ameaça dos Dredges Eles estão do outro lado Do maldito abismo Tarefa cumprida É verdade Mas a carroça que vocês têm carregado Tornou-se muito importuna Vocês precisam jogá-la Nas águas mais profundas Que encontrarem por perto Eu acho que dentro dessa carroça Está o cadáver do Belover Seria a única maneira De se livrar dele Já que ele não morre, né Você rosna de repulsa Segredos, Valka Segredos Valkas, no caso Você recusaria a recompensa Do conselho dos Menders? Que tipo de recompensa? Pense o que quiser Mas se estiver indo para Bindal O Rio Azul não fica longe Palavras de Valka Você será muito bem recompensado Ao cumprir a missão E se eu simplesmente Deixar em algum lugar Na floresta? Eu saberei Assim como os outros Valka Além do mais Os Ravens sempre cumprem Suas missões Essa reputação Está acima de tudo Para vocês Você rosna Mas ela tem razão Tá bom Palavra dos Ravens A tarefa será cumprida Juno faz que sim Com a cabeça e se retira Folca a observa Partindo e volta Para seu lado O que foi agora? Agora temos um trabalho Eu só tenho Dois de suprimento Cara Pegadas a frente Um batedor em forma Seguir o grupo Até certa altura Acampamento pequeno Algumas armas Comida e bebida Talvez Eu vou ter que Saquear Peguem o que tiverem Se resistirem Matem todos Uma dúzia de Ravens Se juntam Uma mistura De veteranos E novos recrutas Eles se juntam Novamente Após algumas horas Com suprimentos Você ouve Um dos combatentes Cumulmurando Tira a graça Das coisas Quando eles desistem Tão facilmente Ah, eles não resistiram Ok Não precisamos Massacrar ninguém Aparentemente Eles desistiram Antes Ih Olha quem é Um grupo Um grupo de novos Recrutas De Borges E a caravana Anterior Estão espalhados Atrás de Mogum Um habilidoso Retalhador Com uma cicatriz No meio do rosto Acho que é um bom Momento Para eu me apresentar Mogum Ahn Achei que você Fosse do clã Da Alete Bah Ela é ainda Pior que o pai Com essa mania De tentar salvar Todo mundo Ela não sabe Apreciar a dádiva Caótica De não se ter Deuses Regras E tantas chances Que temos De entrar em combate Nós Ravens Temos algumas regras E a mais importante Delas É seguir Minhas ordens Sim, claro Mas e essa Carroça gigante Que a Valka Fez a gente Carregar Para cima E para baixo Algo no tom Da voz dele Provoca uma sensação Extintiva De perigo Em você Isso não tem Nada a ver Com você Bem, pelo que Podemos observar Ele aponta Para os combatentes Em volta dele Ela não está Mais por aqui Vamos abrir isso E ver Nossas riquezas Somos mercenários Seus idiotas Somos pagos Para fazer trabalhos E não para roubar De quem nos contratou Você consegue entender Alguma coisa Disso tudo? Ele a ignora E só está interessado No que você tem A dizer A carroça Vai ficar fechada Olhe em volta Bolver O mundo está acabando Juramentos Não significam Mais porcaria Nenhuma As palavras Do homem Se perdem Em meio Arrosnado Em seu peito Não vou avisar Outra vez Já esperava Essa atitude Ih, vai ter briga Vai ter briga Vai ter briga Vambora O cara é meio louco Inventou de brigar Com a gente Vai ter briga Ele tem o próprio Bardo Ele tem o Bardo Se um único Raven For ao chão Por conta dele O que? Não deu para ler Ele falou algo Sobre alguém Se machucar E cair no chão Ok Vamos vir para cá Para proteger os outros Porque o cara Já está em combate Ali Olha Caramba Nossa Mas já Vamos vir aqui O velho Insulto Dá para fazer O inimigo Atacar por último Ah lá A gente fez o cara Atacar A gente fez o cara Atacar por último Com essa habilidade aqui Esse velho Tem pouca armadura Mas eu acho Que é uma boa A gente Atacar Na vida Eu pensei Em ir para cima Mas o velho Não precisa Não tem necessidade Esse cara aqui Tem 17 Vamos vir para cá 17 de vida Que esse maluco tem Oh Deu a volta Filho da mãe Só para bater No velhinho É Vamos vir para cá Com o Bersi Olha isso Isso é normal Na cabeça Olha isso A pessoa que programou Esse jogo Ela é normal Da cabeça Nossa O cara Rebateu O segundo ataque Vamos vir aqui Com a mulher Vamos buffar Isso aqui Caramba Cara Negócio mais injusto Bicho Vem para cá Você vai ser Vai atacar depois Se fudeu Beleza A defesa da gente Salvou o personagem Aqui Vamos bater Nesse cara aqui Pronto Meu amigo O cara Está batendo Muito na gente Dá para matar Essa mulher Cinco Cara O Mogun É muito mais Forte que a gente Ele é muito Mais Não derrubou O velho Quase derrubou O velho Foi tipo Por pouco Que ele não derrubou O velho Nossa Não vai acertar Esse aqui Não vai acertar Olha isso Cara Desgraçado Velho Ele tem Três de vida Eu tenho Três de vida Certinho Ele vai dar O dano Que eu tenho Não Cara O cara O cara Acerta os próprios Amigos Porque ele é Berserker Velho Quatro Ah E é foda Vamos Vamos Buffar Caramba Quase que o cara Acabou com a gente Beleza Nossa Ele derrubou O velho No último No último turno Ele derrubou O velho Não era pra derrubar O velho Olha lá Ele bate O nosso personagem Ele bate nos amigos dele Cara Sem querer É um personagem Bem louco Da cabeça Um de armadura Um de vida No caso 80% 80% Ah mano Tá de sacanagem Aí O foda É que o O velho Se machucou Isso que é foda O velho Caiu no chão Droga Sem problemas Folka agarra Mogum pelos cabelos E o levanta Para que ele fique em pé A sua frente Ele está machucado Mas continua firme E você considera isso Respeitável Se começarem A achar por aí Que podem desafiar Você e sair impunes Será ruim Para os negócios Diz a protetora Você passa o polegar Pelo fio de um machado Enquanto olha para baixo Encarando o homem Eu vou deixar o Mogum viver Porque ele vai ser Uma ótima Será que ele entra Para o grupo? Ele com certeza Vai entrar para o grupo Deixem ele viver Por pouco O brusco limite Da lança de folka Acerta as pernas De Mogum E ele cai no chão Vários ravers Entregam chutes Em suas costelas E braços Ensinando as consequências De desobedecer ordens Quando eles acabam Está claro Que ele não valerá Por muitos dias Ok Alguns heróis se feriram A gente apanhou um pouquinho Tudo bem Uma comoção Chama sua atenção Na floresta Perto dali Você se surpreende Ao ver um pequeno Grupo de dreads Alguns dos quais Você nunca viu Avançando para cima De um dos novos Recrutas De bolsgard Como esses malditos Entulhos chegaram aqui Você pergunta Mas ninguém sabe A resposta O combatente tatuado Está claramente Bêbado Mas lança Dois machados Negros Um após o outro Rapidamente Em um flagelo Que se aproxima Os machados Acertam em cheio Estilhação Da armadura de pedra Ahn Vou ajudar ele Você saca seus machados E avança Surpreendendo todos Os combatentes Será que ele vai morrer? Beleza Um personagem novo Folka Ahn O mogo Não pode lutar Vem Vem esse cara Vem esse cara Vem esse velho Ahn Eu vou Esse velho Não pode upar de nível A folka pode Vamos lá A folka Nossa 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 Valkyria Gordinha Ahn Deixa eu ver Será que seria bom Trazer o velho? O Bersi é ruim Cara O Bersi faz a mesma coisa Que os outros personagens Eu vou trazer o velho E o mogo Chance de crítico Sai Vem pro papai Aqui o item Chance de crítico É melhor No No Bolvar Ele ataca duas vezes Né Não posso andar Filha da puta Nossa Vai matar o cara Logo no começo Olha isso Bicho Vem pra cá Esses arremessadores São diferentes Eles parecem Mais fortes Vamos bater A folka É muito forte Também Deixa eu ver Esse aqui Pode matar Acho que eu vou tirar Só a armadura Para os outros matar Para os personagens Ganharem XP Vamos fazer esse cara Atacar por último Parece o Hitler Ele é discursando É engraçado Vamos botar esse cara Aqui para atacar Na frente do outro Ali Nossa Mirou no velho Beleza O velho já está Meio Meio mal das pernas Vamos jogar machado Chance de acerto 80% E a cada acerto Diminui o dano Vamos ver Ah resistiu É até rebater Ou até o inimigo morrer Entendi É uma habilidade Até que boa Difícil de usar Porque Acho que depende Da armadura Do inimigo também Não depende? Provavelmente Ah lá Foi para trás Lá atrás Ele não dá dano Nenhum Na gente Vamos vir aqui Aquela brincadeira Só personagem topzera Só personagem topzera Deixe-me ver O velho ataca Lá atrás Vou fazer ele Pular a fila Ah lá Ele vai ser o próximo Nossa explodiu O cara Caralho Vamos ver o dano Matou o cara De vermelho Ele não matou não Quer dizer Vai matar sim Porque eu não vou chegar lá Eu não vou chegar lá A tempo Então vai matar Nossa Ele vai morrendo Não adianta Eu não vou conseguir Nossa Cara Não consegui andar Por que os inimigos Estão tudo atacando Na nossa frente A gente não consegue andar É bizarro né Por que eles estão tudo Olha lá Eles tudo atacam Na nossa frente Toda hora eles atacam Na frente Olha isso Alguém sempre vai atacar Na minha frente Eu nunca consigo atacar Isso não é normal Alguma coisa errada Olha lá Olha isso Cara Isso não faz sentido Nenhum Bicho Inimigo atacando Na frente Eles vão matar O cara Que matou Que isso Cara Quase que eu derrubei O microfone Espero não ter zoado O áudio Sacanagem Essa luta Aqui Os caras Tudo atacando Na frente Não Aqui eu vou bater Normal Vamos arrancar A armadura É melhor arrancar A armadura Do que Tentar gracinha Aqui Vou bater Normal Aqui Morreu Pelo menos Quem caiu no chão Não tinha se machucado Na luta anterior Pelo menos Quem se feriu Não tinha ferido Antes Caraca Reputação ruim Não era pra gente Estar apanhando Não O mercenário Olha para você Com um sorriso Preguiçoso Enquanto recupera Os machados Que cara feio Isso foi Bem Obrigado pela ajuda Que era um gole Onde você aprendeu A arremessar Assim O negócio A bebida Do cara É fedida Aprendi Sozinho É muito perigoso Atacar de perto E parece intimidar As pessoas Quando eu faço Direito Então faça Direito Sou o Oli Caso isso Interesse Conheci Embora Você se afasta Mas olha rapidamente Para Fouca Para que ela perceba Que está impressionado Com o arremesso De Oli Oli Entrou no grupo Ok A gente nem ouviu O cara O cara saiu andando Corvos no céu E ravens na terra Diz Oli Com uma pronúncia Quase incompreensível Isso é um bom sinal O pequeno vilarejo A frente parece Bem fortificado Com alguns corpos Do lado de fora Das grades Sendo devorados Pelos pássaros Sua caravana Chega mais perto Mas fica fora Do alcance Das flechas Quem está lá dentro Não quer ser perturbado Desfouca Mas pode ser Nossa melhor oportunidade De obter suprimentos Aqui É um vilarejo Eu já apanhei demais Não apanhei Não vale a pena Vamos seguir adiante A expressão Dos combatentes Ao seu redor Caem Eles sacam As armas E seguem Ordens Mas a decepção É óbvia Eu espero Que você saiba Saiba Conheça Nossa Saiba conhecer Outro jeito De conseguir suprimentos Desfouca Porque esse lote Está terrível Um conjunto De raízes e frutas É melhor a gente Não arriscar A gente apanhou O suficiente Já Deixa eu vir No acampamento Deixa eu ver Um negócio Aqui no Heróis Né Hum Um Dois Três Quatro Personagens feridos Não vale a pena Ficar brigando Com todo mundo ferido É uma má ideia Deixa eu vir no treinamento aqui Venho para outra competição De cuspe A distância Pergunta Rolf Seu intendente Ou vai me implorar Para eu te mostrar Como realmente Deslacerar os inimigos O que você tem Para me ensinar Diversos truquezinhos mortais Diz Rolf Entrando em uma grande tenda Tente acompanhar o ritmo Você é Berserk Estamos todos impressionados Diz Rolf Antes de cuspir Mas se você perder o controle Em um combate E começar a matar Seus aliados Bem Será apenas um estorvo Então vamos começar Com você E a protetora Você avalia suas opções Vamos começar É um tutorial? Então saque logo as armas Ordena Rolf É um treinamento Igual os da Alete Se eu não me engano Acho que toda vez Que entrar alguém novo No grupo Vai ter treinamento Usar o frenesi Para eliminar Dois inimigos Com um ataque Usar campeão Para proteger um aliado Ah, beleza Frenesi É a porrada Do Do Bolver Se eu não me engano Vamos ficar na frente Do velho aqui Ele revidou o dano Em mim Caramba Ele revidou Ah, o cara Tá com a vida baixa Também, né O Bolver Deixa eu ver Um negócio aqui Eu posso até tirar A armadura Não vale a pena Vamos aqui Posso fazer aquela mulher Ser a última a atacar Ou esse cara aqui Ela vai ser a última Ahn Eu posso bater Em dois aqui Ou é uma má ideia Talvez esses personagens Eles revidem dano Vamos ver Eu apanhei de volta, né Mas vamos vir aqui Defender os dois Aqui com ela Ela absorve dano Agora Agora o dano Que ela tomaria Ela vai absorver Se eu não me engano Como que eu vou eliminar Dois inimigos Com um ataque só Vai ser impossível isso Ele bateu nela Se eu sair daqui Ele vai apanhar Eu vou ter que arrancar A armadura de geral Vamos sair Não temos escolha A gente tem que bater Nos caras Para ele poder finalizar Com frenesi É a única coisa Que a gente consegue fazer aqui Nossa O velho está apanhando feio Três Quatro Aqui tem cinco De vida Olha Deixa eu ver Aqui tem cinco Vamos bater aqui Ah não Beleza Tem que ser só o primeiro alvo Com um golpe só Aí é sacanagem Saber Nossa Já era 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 isso aqui Não vai dar Não vai dar Isso aqui Ele não tem mais HP Para continuar O jogo fala Dois inimigos Com um ataque só Mas o máximo Que dá para fazer É É acertar Um inimigo só Ah já era Vamos fazer de novo Aí vamos lá O objetivo mais difícil aqui É bater no É conseguir acertar Dois inimigos Matar dois inimigos Com um ataque só Todo o resto dos objetivos É fácil Mas esse daqui Não é Filho de uma égua Eu não posso nem Bater naquele cara Ali com o Bolver Que ele vai acertar Os amiguinhos Não é nem uma boa ideia Vamos ver aqui Vamos ver se ele vai Bater nos amiguinhos Se ele bater Nossa Crítico Acabou dando crítico Acabou dando crítico Não era o que eu queria Mas beleza Acabou dando crítico Esse inimigo aqui é fraco Então Esse inimigo aqui da frente Não vai fazer nada Vamos pra cá Esses inimigos com pouca vida São o alvo preferencial Que a gente tem que ter Vamos de novo Se ele der crítico Ferrou Não é pra dar crítico Beleza Já dá pra matar dois inimigos Com um ataque só O cara só precisa aparecer Na frente aqui Arranca toda a armadura do cara Vamos ver Cara Eu vou atrás dessa mulher aqui Vem cá Pra você aprender A deixar de ser filha da puta Senão a gente não sobrevive Beleza Se esse cara for pra cima do Acho que morreu Eu acho que acabou aqui Ainda não tenho certeza Mas vamos ver Será que eu deveria matar esse cara Ou matar Pra garantir que ninguém vai atrapalhar a gente O Bolver Pode acertar Essa mulher E esse cara O primeiro ataque tem que matar Não é? Vamos ver Não matou o outro cara Caralho O ataque mais importante Não funcionou Vamos guardar mais um cara Fraco pra tentar Corre pra cá Corre pra cá Esse cara já atacou Vamos só passar aqui Eu vou só bater Pra arrancar a armadura Aqui Senão a gente está ferrado Pronto Pronto É só aquele cara chegar perto ali Que a gente mata os dois Eu acho O negócio não é fácil Parece que é fácil Mas não é Quebrou o escudo da mulher Foi lá pra cima Caralho Caralho Que bagulho complicado Vamos pra cá Vem pra cá Vem pra cá Minha filha Você está fodida Se ficar ali Vem pra cá Olha a merda Olha a merda cara Só batendo nela Vamos ver Vamos bater aqui 80% de chance Olha essa merda Duvido que vai errar Que vai acertar Mas vamos ver Aê Consegui Caramba Foi difícil Eu tive que tentar Umas três vezes Pra conseguir isso aqui Não foi fácil E o pior é que Essas missões São deveras importantes Pra gente fazer Olha o tanto de reputação Que ganha Eu espero que não falte luz De novo Pela terceira vez no dia Senão a gente está ferrado Se faltar luz de novo Fudeu Deixa eu ver Nível 3 Esse bardo aqui Vamos upar o bardo aqui Pronto O bardo já está forte O suficiente já Eu acho que o bardo Na frente não é bom O bardo tem que Pegar isso aqui Pra tirar a armadura E continuar atrás O bardo dele Até o bardo deles É diferente O bardo dele O bardo dele Xinga o inimigo Fúria do urso Olha só Habilidade nova Ele dá Ele dá fear em área E os inimigos Sofrem penalidade Na defesa E quem passar Na minha frente Apanha Legal Pronto Pega a vida Pra ele Beleza O boulver Tá nível 6 agora Era tudo que a gente precisava Colocar o nosso protagonista Da caravana No nível alto Eu não vou mais descansar Eu vou descansar um dia só Pronto A moral tá alta Vambora Se ficar muito tempo aqui A gente tá ferrado Vamos precisar de suprimento Agora né Será que a gente vai conseguir Não seria nada mal Ter mais suprimentos Na nossa carroça Diz um raven Apertando o cinto Eu meio que sinto falta Daquele outro pessoal Eram inúteis em combate Mas sabiam caçar E encontrar frutas Em praticamente qualquer lugar Os outros concordam Ahn Olha Parece que você precisa de prática Comece a caçar Você manda os ravens Que riram com ele Não voltem de mãos vazias Você adiciona Alguns resbungos São ouvidos Mas eles obedecem Quatro horas depois Eles voltam Cada um segurando Apenas Algum pequeno roedor E dois deles Dividindo Dividindo um Folca balança Cabeça E diz patético Beleza Conseguimos três suprimentos Não deu pra ler muito bem A legenda ali Mas tudo bem Se lembra da última vez Que vimos esse frango fedido Hein machado Cala a boca Acha que o fantasma Dessa ave morta Já perdoou você Pela asa quebrada Pergunta a Spar Um velho andarilho Que se juntou aos ravens Há mais de meio século Os outros ravens Incluindo Folca Olham chocados Para o monólito Quebrado E para você Sim Diz o velho E estivemos aqui Há quase 40 anos No mesmo lugar Apenas uma dúzia De sobreviventes Homens duas vezes Melhores que todos vocês Alguns resbungam Protestando Mas os ravens Continuam ouvindo Tínhamos que fazer um trabalho E como nenhum outro E aí está Os ravens instigados Começam a fazer perguntas A você Mas Spar Muito contente Faz questão de responder Inspecionar o dano Causado por você No passado Você se aproxima da pedra Para os mortos Você diz Abrindo imediatamente A caixa E pegando o pequeno item Dentro dela Ah lá Ganhamos um item Cachimbo com plantas Eu adoro a mitologia De The Banner Saga É como se os deuses Realmente tivessem morrido E fossem Seres que voavam E andavam pela terra E morreram de verdade É bem legal E é triste também O frio penetra Por baixo das capas E força os ravens A se amontoarem Para se protegerem Do vento Açoitador A neve começa A obscurecer As montanhas Rimscale ao longe E você se vê Obrigado a armar Acampamento Antes do previsto Você acorda E começa a caminhar Ocasionalmente Tamborilando Com os dedos Sobre o topo Da grande carroça Uma movimentação No acampamento Chama sua atenção Ao se aproximar Você ouve gemidos E vê o escudo De folka Sendo erguido E caindo de mau jeito Sobre uma forma peluda Humanos Você bufa Mas o escudo É abaixado Revelando um soldado Dread Encarando você Ao dar um passo Para trás Você topa Com outro Dread Você olha ao seu redor E todo o acampamento Dos corvos Está infestado De formas Com armaduras de pedra Tentando desesperadamente Alcançá-lo Quando seus machados Cortam o ar Você percebe Que estava sonhando Uma inesperada tristeza O invade Como se estivesse Decepcionando a todos Decepcionado a todos Alguns de seus Ravens Estão olhando você Sorrindo Mas sua intimidação Faz com que eles olhem distantes Você decide andar Pelo perímetro sozinho Enquanto todos Acordam lentamente Maluco Complicado né Vamos ver quem está ferido Ainda tem um personagem Ou outro ferido Ah peraí A gente ganhou um cachimbo novo Mais três de determinação Por descanso Armadura por descanso Olha Eu acho que é bom para ele Use isso aqui Você usa o cachimbo Esquiva de ataque Use isso aqui Perfeito Deixa eu testar uma coisa Para ver se o OBS Não está bugado Para ver se o meu microfone Não está bugado Porque a gente teve um probleminha Uns vídeos atrás aí Alô alô Aê está normal Eu preciso fazer isso De tempos em tempos Porque de vez em quando O OBS dá uma trollada Então desculpa aí galera Vamos lá Treinamento Venho para outra competição De cuspe? Não O que pode me ensinar? Diversos truquezinhos Vamos ver Se você sabe o que fazer Com o bêbado e o velho Diz Rolf Olhe Spar Venham aqui Ou você vai limpar O sangue de vocês Do meu machado Vamos lá Vamos treinar de novo Sobre o microfone No vídeo de Nobunaga's Ambition Eu fiquei com a voz De um goblin E o OBS Estava bugado Porque ele não reconheceu O filtro que eu coloquei Para deixar o microfone Mais condensado E aí ele ficou bugado Três acertos com tempestade Machado Insultaram o Bolver Impediram o Bolver De agir em uma rodada Tá bom Vamos pra cá Insultaram o Bolver Ok Insultamos ele Acho que é pra matar O Bolver Aqui galera Machado Ah Rebateu A gente tem que fazer Os machados É A gente tem que fazer Ele acertar Três vezes Com o machado Interessante Eu vou usar De novo A habilidade Do velho Aqui Para o cara Não atacar De novo O Bolver Que foi Para o fim Da fila Vamos tentar Fazer o machado Acertar O Bolver Três vezes Será que dá? Ah lá Conseguimos Agora tem que impedir O Bolver De agir Eu acho que Basta derrotá-lo Se a gente matar O Bolver Que ele não faz nada Vamos de novo Sabotar Por precaução Eu vou ficar impedindo O Bolver De agir Como está descrito No objetivo ali Mas eu acho Que é para matar ele Ah lá Era para matar ele Conseguimos Esse treinamento Foi bem mais fácil Do que o treinamento De matar dois personagens Com um ataque só Isso foi bem fácil A gente ganhou O cachimbo Que já era nosso E ainda upamos O arremessador De machado De nível O que é engraçado Vamos ver aqui Em Heroes De novo O arremessador De machado É uma classe Interessante É uma classe nova O bardo E ele São As classes Novas Desse jogo Eu vou focar Em força É o status Que eu acho Que vai beneficiar Mais o arremessador De machado Ao que tudo indica Esse velho Aqui precisa de nível Acho que pouquíssimo Esse velho É forte Mas não precisa Ficar upando o velho Não Porque Eu não vou Dá pra treinar de novo Acho que só dá pra treinar Quando recebe Personagem novo Volte com alguém novo Ah Não tem nada E também não dá pra treinar Ninguém Porque precisa de No mínimo Cinquenta personagens Pra treinar Vambora Vou precisar de gente Pra poder treinar Por perto Pra ouvir seus gritos Uma voz rouca Chega aos seus ouvidos Seguida pela risada De vários outros Você alerta Folca Abruptamente Que de imediato Sinaliza Para que os Ravens Se espalhem E saquem as armas Investigar Logo adiante Da próxima colina Um grupo de alguns Vars e dez combatentes Fatigados Cercam meia dúzia De camponeses E uma carroça quebrada Uma mulher avista você E grita Por socorro Mas um soco no estômago A derruba na neve Os combatentes se viram Para você Prontos para lutar Ah Eu preciso de suprimento Mas a mulher pode morrer Atacar Toda a confiança do homem Se esvai E ele corre do seu ataque Juntamente com os combatentes dele Você os persegue por um tempo Mas logo volta Para a carroça E para os camponeses Obrigada Diz a mulher anteriormente agredida Sou cefa Sei que não nos quer Por perto Mas se estiver indo Em direção a binda Vamos segui-los Tudo bem Mas sua comida é nossa O pagamento Por salvar vocês Você diz A mulher Ela concorda em silêncio Mas para sua surpresa A carroça está praticamente vazia Vamos manter distância Diz cefa Mas estaremos atrás de vocês Resmunga E se retira Caramba Um de suprimento Não valeu a pena Salvando Ok Um grupo de ravens Aparecem para checar O grupo de barracas A frente Refugiado de Ormsar Um deles diz Quando retorna Eles possuem um campo Considerável E parecem disciplinados Eles sabem que estamos aqui O batedor acrescenta Não faz sentido Tentar evitá-los Você assume a liderança E se aproxima dos refugiados O que? Briga? Ah Ok Um homem encapuzado Com uma lança vermelha Cumprimenta você Meu nome é Bach E essa é Lofni Você é Bolverk Dos ravens E essa é sua esposa? Você não entende Nem a pergunta dele Nem a quem ele se refere Já que o lanceiro Está sozinho Varl não tem esposas O olhar do homem De repente Se torna distante Isso não é bom Uma esposa Pode fazer você Virar duas vezes O homem que era sozinho Bem Ele nunca foi um homem Às vezes é um urso Mas geralmente é um Var E eu sou o Folka Muito prazer Folka Serei claro Sou o líder Desse grande grupo De combatentes treinados E mercadores De Ormsdall Estamos em busca De um novo lar Temos feito o necessário Para sobrevivermos aqui Mas eles estão começando A perder a fé em mim Você quer que a gente Reforce sua liderança? Não Quero que você lhe dere Leve a gente A algum lugar Onde possamos viver Lofne e eu Não fomos feitos Para manter os outros vivos O que eu ganho em troca? Para começar Eu tenho uma mania De levar gente doida Comigo Mas vamos lá Bac Beijo ao metal Da lança E sorri Você tem meu agradecimento Ah E Lofne também Te agradeceu O cara é louco Bicho Eu posso treinar civis Agora Não posso? Eu ganhei suprimento E posso treinar civis Vamos Pera aí Vamos vir aqui Deixa eu vir aqui no cara Nossa Olha a névoa Nevasca Treinar membros do clã 50 já ajudariam Vai lá Treina Beleza Ganhamos Mais combatente Simbora É importante A nevasca Inclemente Se torna Uma verdadeira Provação Para os humanos Que tentam Seguir em vão Suas grandes pegadas Além disso É difícil Diferenciar O céu E o entorno Fazendo com que Você não saiba Para onde está indo Faz frio Tem árvores ali Fouca consegue dizer Apontando com a lança A folhagem bloqueia Parte do vento Mas não ajuda Na visibilidade Sem mais opções Você faz uma toca na neve Coberto Pela sua pele de urso Caramba Verk Acorda Seu urso Maldito Eles estão te roubando Você Rosniss Acorde os vários Centímetros de neve Que cobrem você Ainda com um sonho Obscuro Bem vívido Na sua mente Bak aponta com a lança Lofne para o leste Aqueles civis Que você salvou Eles mataram seus guardas E estão levando tudo Fouca Aparece ao seu lado Em questão de segundos Seguida pelo lanceiro Vocês percorrem Um rastro Dos suprimentos roubados Que dá direto Em uma emboscada Armada pelos bandidos Que atacaram Os civis anteriormente Cefa se vira E sorri Filha da puta Velho Não foi o maluquinho Que me traiu Foi a mulher Aquela mulher Me traiu Eu pensei que Quem fosse me trair Ia ser o doidinho Caramba Cara Quem me traiu Foi o doidinho Velho Tá de sacanagem Comigo Beleza A visibilidade Tá ruim Eu não consigo ver Aonde ela atirou Essa flecha aqui Quebra um barril Pra poder andar Ahn Vou vir aqui Ei A visibilidade Tava ruim Velho Ela atirou ali É uma filha Da mãe Traição Uma parada Sempre ruim Traição Em videogame Eu salvei A mulher A mulher Me traiu Ok Todo mundo Aqui resolveu Me bater Não tem escolha Aqui Não tem como Fazer nada Além de bater Arranca a armadura Aqui Mata Aqui Acabou Eu tô jogando Aqui Com Eu tô jogando Com o cu Na mão Galera A qualquer momento Pode faltar Luz Aqui Ahn Vamos lá Morreu Bufa Agora ninguém Vai apanhar Ahn Esse cara Aqui É o doidinho Não é O doidinho Ele consegue Fazer umas Porco no espeto Mais chance Crítica E pra cada aliado Adjacente Ganha mais 10% Ah Mas não gritou Tira a armadura Da traidora Vamos vir pra cá Boa Ahn Vem pra cá Ela tem a mesma habilidade Que a Oddleaf É a mesma habilidade E roubada Cai no chão Ahn Esse aleatório Vamos bater Será que Vamos tirar a armadura Acho que dá pra matar Vamos ver Vamos dar defesa Pra geral Beleza Não é todo mundo Tem que bater Não é necessário Todo mundo Acertar os inimigos Aqui Ahn Embora Eu acho Que é uma boa Ideia Ele tá resistindo Bem até Vamos vir aqui Vamos utilizar O negócio De urso Aqui O cara sofreu penalidade Na defesa Depois do meu negócio De urso Toma Essa é a pior coisa Que tu pode fazer Irmão Bater no Berserker Beleza Bate aqui Com a mulher Bom Nenhum dos protagonistas Morreu Só morreu Os personagens Fraquinhos Né Finaliza aqui Beleza Matamos a traidora Sefa Muito ferida Gême Caída na neve Você sinaliza Para a folca Que dá cabo Da bandida arqueira Rapidamente É isso que dá Querer ajudar os outros Você ruge Peguem todos Esses suprimentos E levem de volta Para o acampamento Você diz aos ravens Enquanto carrega Um barril Sobre cada ombro Ganhamos reputação Ainda Traição Não pode ser perdoada Deixa eu ver Quem está ferido Ainda É provável Que tem uma batalha De chefão Não sei Um dia Um dia Eu acho que vale a pena Dar uma descansada Talvez Talvez Vale a pena Descansar Só para a gente Não ficar com a vida baixa Cara Esse maluco É tão forte Que dá para promover Ele de novo Vamos lá Pronto Promovir ele de novo Vamos pegar Golpe arterial Pronto Dá para promover De novo Vamos lá Pronto Já bota ele Dá para promover Olha isso A gente matou Tanta gente Que dá para ficar Promovendo ele Eternamente Mas eu vou deixar Ele nível 8 Só Tá bom É Overpower E nível 8 É Eu preciso de alguns personagens Assim Vamos lá Descansa Pronto Simbora Ganhamos moral Se bem que não precisava Descansar Porque até chegar na cidade Acho que é um dia Em Bindal Um ou dois dias Mas vamos lá A gente chega na cidade Para moral alta Espero que não aconteça Nenhuma merda Um batedor aponta Para longe Com um sorriso no rosto Andando na sua direção Você começa a ouvir Uma briga bizarra Entre dois Vars Você conseguiu Jute Diz um dos Vars Com um grande escudo E uma lança Tagarelou tanto Que eles ouviram E vieram bisbilhotar O outro Vars O outro Vars Olha na sua direção Faz um cumprimento Com a cabeça E caminha para você Com um machado Apoiado sobre o ombro Não ligue para o meu irmão Nock Ele é um preocupado Nock se aproxima E golpeia o outro Vars Com um escudo Jute Vars não tem irmãos E é guerreiro Pouca olha para você O espetáculo continua E a maioria dos Ravens Já estão rindo Do diálogo absurdo Não sei bem O que vocês querem Mas não compartilhamos comida Jute balança a cabeça Negativamente A gente não está Atrás de comida Não é Nock? Nock diz Não Não Bem Sim e não Jute concorda Sim e não É isso A gente lutaria com você Nock interrompe Por você Ele quis dizer Jute parece aborrecido Nock A gente lutaria por comida Mas lutaria com esse pessoal Ok Podem se juntar a nós E se calarem a boca Obrigado Diz Nock Mas Jute dá um tapa Na boca do irmão Vários mercenários tentam Com dificuldade Prender o riso Os dois Vars sorrim Como tolos E se juntam ao grupo Ah lá Eles são combatentes Os minerais do Bintal São uma raiva Não é um lugar Para recrutar Novos blades O velho andarilho Cruza o caminho Até próximo de você Não consigo ver Droga nenhuma Nessa bagunça Acho que o velho Irinx Não perdoou você No fim das contas Ahn Olha Você já não deveria Ter morrido Vou falar assim Com o velho Spar resmunga Em breve Imagino Claro que Com esses ossos velhos Não conquistarei Nenhuma montanha No máximo Arbustos Ele aperta os olhos Para enxergar de longe Deve ter mais gente De Ormsdall Tentando achar um novo lar Em Bindal Diz Spar Vilarejos abarrotados Nem sempre trazem sorte Para a gente Para a gente O que anda te preocupando Velho Uma revoada de Ravens Em meio a um bando De mulheres e homens Assustados Diz Spar Não vai demorar Para termos guardas Atrás de nós Se nos deixarem Entrar É claro Ele tem razão Mas não há muito O que se fazer Enquanto a isso A ideia De estar perto De tanta gente Em um espaço Confinado O deixa tenso Você anseia Por dormir E caçar A sós É uma cidade Pequena Com gente Grande E perigosa Guerreiros Tomara que o pessoal Daqui seja tranquilo E não ataque a gente Ou nos ofereçam trabalho Seria legal Pessoas pequenininhas E De vida dura Todas essas pessoas Estão procurando Casa e comida Ô louco Eu acho que eles vão Se juntar a gente Não é possível Ficar aqui Nessa nevasca Sem casa e comida É melhor vir com a gente E eu estou Atrás de cerveja Seria isso Pedir muito Maluco Aposto que aquela Torre de escolta Já avistou Que estamos aqui A nevasca está mais forte Do que nunca Quando vocês chegam As muralhas do vilarejo Minerador de Bindal O portão está fechado E você o golpeia Com um dos punhos Abra o maldito portão Você grita De cima da muralha Dois Menders Olham para você Depois recuam Logo os portões Se abrem Apenas o suficiente Para que meia dúzia De guardas bem treinadas Venham ao seu encontro O capitão dele Sem um dos olhos Aponta e diz Só você Folka se posiciona Ao seu lado Sozinho não Diz ela Volte para junto Dos outros Se Folka Fica constrangida Ela não demonstra Mas fala em um tom Mais duro Ao voltar para junto Dos outros Ravens Gritando ordens Eu vou obedecer Vai Eu estou no território Deles Dentro da pequena Guarita Estão os dois Menders da muralha Uma mulher Com uma lança Adornada E um jovem Segurando um bastão Valka Zephry Este é o Estandarte Raven É o que parece Mas por que aqui Por que agora Só estamos A caminho do Rio Azul Mas essa maldita Tempestade Nos pegou Planejava voltar Aqui depois Para arrumar mais trabalho Mas agora Precisamos de comida E abrigo Estamos trazendo Pessoas conosco Eles precisam De um novo lar Certamente Pareceu a coisa Certa ser feita Mas já ultrapassamos Nossa capacidade Aqui Você é Bolverk Bolverk Machado Sangrento Controle a língua Nickel Nickels Ahn O que sabe Sobre mim Garoto Conheço todos Os contos Sobre você Mal posso acreditar Que a capa Do urso Gélida é real É verdade Que os cabos Dos seus machados Foram feitos Com seus chifres O Mender A Mender Mais velha Coloca a mão No ombro do jovem Você está no comando Aqui Onde está o governador O governador Partiu para Arberhang Com a maioria Dos combatentes Para resolver um assunto Fui enviada Pelo conselho De Menders Para trazer O povo De Bindal Para o oeste Já que ouvimos Muitos rumores Sobre dreads São mais do que rumores Estivemos em Borsgard E vimos o Beloware O Sander Imortal Como vocês escaparam? Imortal? Acho que não Ele morreu Nichols Arregala os olhos Estupefato Mas Zephy Parece pensativa E quanto ao grande Abismo que se abriu Entre Borsgard E Ormsdall A gente conseguiu Se virar Zephy parece Querer te pressionar Por mais informações Já basta Abra os portões Para os meus ravens Mercenários Causariam pânico Entre as pessoas Com todos De Ormsdall Aqui É tudo que posso fazer Para evitar Que saiam correndo Como York selvagens Olha cara Eu tenho que entrar Bicho Ameaçar Atacar as muralhas Abra os portões Ou eles terão motivo Para entrar em pânico Os guardas Nos aposentam Sacam as armas E miram em você Bolver Que machado sangrento Nem mesmo sua lendária força Seria páreo Para muralhas Protegidas por uma valca E seu aprendiz Fale com seu pessoal Foi uma de vocês Que nos enviou Nessa direção Não estou ciente De outra valca Viajando nessa direção Quem te deu essa missão? Juno Zeph dá um passo Para trás Ao ouvir o nome E analisa seu rosto Por alguns instantes Nichols Você e os guardas Vejam o que pode ser feito Pelas pessoas Do lado de fora da muralha Tratarei disso Farei com que os ravens Fiquem bem confortáveis O jovem Mander Ascente com a cabeça Para Zeph Respeitosamente E esboça um sorriso Para você Antes de liderar Os guardas Pelo portão Convido você A sós Para adentrar Nossas muralhas E destrutar Os confortos De um comandante Ô louco Ótimo Mas se tentar algo Meus ravens Botarão esse lugar Abaixo Então seja bem vindo E ninguém vai tentar Coisa alguma Não há necessidade De tanta desconfiança Talvez Mas eu não deveria Ter que explicar O que faço Para sua superiora Só para poder entrar Minha superi... Não Você não compreende Não há missão A Valca Conhecida como Juno Está morta O que? Maluco Acabou Cacete galera Bom Eu vou encerrar por aqui Esse foi o episódio 9 Fui É É É É É É Legenda Adriana Zanotto